Eu sou Vera, né, e trabalho aqui na produção de hortaliças, manguioca e entre outras. Trabalho na feira de Setúrbio e sou da associação ASSIM. Já faz 25 anos de história que trabalha com agricultura orgânica e agora a produção, desde 2005, trabalha com produção agroecológica e o nosso intuito é cada vez mais levar segurança alimentar na mesa das pessoas, dos nossos consumidores e principalmente para nós, né, que trabalha nesse sistema porque o cuidado da natureza parte de nós, de uma necessidade da humanidade que cada vez mais a monocultura destrói a natureza e esse cultivo agroecológico vem preservar um todo, né, e o cultivo social das pessoas também, e isso é bem importante porque a agroecologia é trabalhar fomentando e assegurando esse processo, né, que a cultura seja vivenciada, a mulher tenha o seu protagonismo e dentro desse processo agroecológico, a associação ASSIM tem trabalhado cada vez mais para essa difusão nesse processo. Obrigado. 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 Obrigado.